E aí, queridos e queridas, eu sou o Moço de Salvatório, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que tem vídeo terça e quinta, seis e quinze da tarde. Não esquece de me seguir em todas as redes sociais e na Twitch, que tem live todos os dias, jogando muito LOL, jogos de terror. Então, arrasa, meu amor, clica aí no card e vem, 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 Vitor Lovers. Como vocês viram no título, hoje é um dia que eu estou de ressaca. Ontem teve a sua track boa aqui de São Paulo. Tipo assim, a última que teve foi em 2019. Eu fui com as meninas, tendo a pandemia e tudo mais, e aí fazia muitos anos que não tinha. E ontem foi simplesmente tudo. Vai ser muito assunto desse vídeo, essa sua track boa, tá bom? Porque assim, eu estava esperando muito por esse rolê, vocês não têm noção. Foi simplesmente perfeito. Na verdade, eu pensei, por que não fazer um vlogzinho do meu domingo de ressaca? É, gata, estou com muita ressaca. Gente, tive um pesadelo? Olha que pesadelo louco. Sonhei que eu estava sendo perseguido por um touro. Quem sonhei que estava sendo perseguido por um touro? E o pior, eu estava correndo de um touro. E sabe quando você tenta fugir, mas você não consegue? Você não está conseguindo, você não está conseguindo. Eu falei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu entrei dentro da casa de uma mulher, que o portão estava aberto. Tipo assim, entrei dentro de uma casa de uma pessoa que eu não conhecia. Eu acordei desesperado, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Estou sendo perseguido por um touro. E ainda estou entrando na casa dos outros. Gente, o que rolou? Eu tomei meu banho, tomei banho de manhã, a hora que eu cheguei. Ainda bem, porque eu estava muito fedida. Agora eu preciso ir no banheiro e escovar os dentes, porque eu estou com bafão de cocô. Está foda. Preciso colocar roupa para lavar, porque assim, minha calça está imunda. O meu tênis também está imundo, depois eu vou lavar também. E é sobre, vamos acompanhar esse diazinho de ressaca, porque olha, eu não estou querendo levantar dessa cama. Mas eu preciso, preciso reagir, botar um cropped, comer alguma coisa. Meus amores, olha os resquícios da noite passada. Look, que eu preciso botar para lavar, né? A roupa de cobra que eu estava. A minha calça, ela é preta. Ela é preta, mas ela está completamente branca, por causa do chão de lá. O cheiro de álcool na calça, misericórdia. Minha calcinha, a gente do estímulo aqui. Vou colocar no lugar que eu tenho que colocar para lavar daqui a pouco. Mas já já coloco. Está aqui, ó, carburamos tanto ontem. Vocês não estão entendendo, gente. Carburamos igual umas caipora. Pulseira da sua treca em boa, gente. Foi tudo, sério. E eu estou rouca, sem vai. De tanto que a gente carburou e eu gritei. Vamos escovar o dente, tirar o bafão de cocô. E fazer o quê? Uma comidinha, comer alguma coisa. Nossa, eu estou acabada. Acabada. Vocês não estão entendendo. Fiquei muito feliz. Não sei se eu contei já para vocês aqui. Mas eu fiquei muito feliz ontem porque o Bruno B. Tocou Doing Time, da Lana Del Rey. E assim, na hora que ele tocou, gente... Eu fiquei foando junto com os fósforos porque foi muito bom. Eu não estava, tipo, esperando tocar uma música. A maioria dos DJs, quando vão tocar a Lana Del Rey, sempre toca o Summertime Sadness. Aquela versão remix, que a Lana não gosta. Para todo mundo cansado, coloquem músicas atuais, igual o Bruno B fez. Tipo, vai tão atual, mas é muito mais atual do que o Summertime Sadness remix. Colocou Doing Time, gente. Eu quis morrer na hora. Mentira, eu não quis morrer, não. Eu queria estar muito viva para curtir. Eu passei muito mal, gente. Tive até que mandar um direct para o Bruno B, agradecendo. Vou até colocar o print aqui, para vocês verem que eu não estou brincando. Agradeci mesmo. Tá bom, Bruno B, maravilhoso. Tocou minha Lana. Tá bom. Eu estava muito louca na hora. E eu falei... Ui, logo Del Rey. Pega aí. Aí já comecei a filmar, minha filha. Chúria e poder aquisitivo. Agora tirar o bafão de cocô, né? Tô com as minhas pailhas doendo tanto, que eu tô escovando leite espintada. Sem ver. Tá doendo muito. Olha o estado que está o meu Vans. Gente do céu, tá bom para ir para o lixo? Mentira, lixo nada. Vou botar na máquina de lavar, gente. Eu sou tão preguiçosa que eu lavo o tênis na máquina de lavar. Podem me julgar, gente, mas eu só lavo assim. Muito acabada, tô muito acabada. Eu tô com uma fome que não me pertence. Vocês não estão entendendo. Eu não sei o que eu vou comer. Ui, a gente tá bêbada ainda. Não sei o que eu vou comer. Não preciso ficar sa... Mentira! Melícia! Qual que casa, gente? Quem é Moura? Eu amei. Caralho, ontem foi tudo. Meu Deus. Ai, vou ficar falando disso por um mês inteiro, gente. Vocês vão ter que aceitar. Só treco boa é o melhor rolê que tem. Se você gosta de eletrônica, meu amor, só treco boa. Eu recomendo. Muita gente agora vai me julgar pela minha decisão, pela minha escolha, tá bom? Mas assim, eu não vou fazer comida. Não vou, porque eu estou morta de calçado. E outra coisa, eu sei que você precisa se alimentar bem depois de um dia que você curtiu muito, ficou muito louca, né? Usou e abusou. Mas eu vou comer o miojo. O miojo é rápido, é matar a minha fome, é sobre. Talvez possa ficar com câncio, mas eu vou comer o miojo, porque eu estou com preguiça. Eu estou de ressaca. Mas eu não vou comer um miojo qualquer, amor. Você está pensando o que? Que eu sou pouca bosta? Vou botar um requeijão para dar uma abafada. Vou colocar um presunto e um queijo. Um presunto e um queijo. Oi? Vai ficar uma delícia, gente. E eu vou tomar a minha boa coca. Adoro coca. Gente, meu marmitex é 16 reais. Faz o pix aí. Hoje ficou pronto, gente. Ele está com... Eu já falei para vocês, né? Presunto e queijo, requeijão. Eu estou comendo na panela, porque eu estou com preguiça de botar no prato, sujar o prato. Estou comendo na panela. Gente, olha a preguiça da pessoa. Olha a preguiça. Eu vou comer agora, para depois eu colocar as coisas para lavar. O tênis eu vou lavar depois, mas aí lavar a calça e tudo mais. E vou me sentar aqui. Eu cometi um erro no meu prato aqui, gente, do Paris 6. Está muito aguado. Eu esqueci, tipo assim, de tirar mais água. Eu tirei um pouco da água, mas era para eu ter tirado mais. Vai ficar aguado, sabe? Não fica, tipo, uau, uau. É gostoso, gente, com preguiça de queijo e requeijão. Depois vocês testem na casa de vocês. Vocês nunca tiveram comido. É gostoso? Hum, hum, hum. Hum, hum. Eu ia lavar roupa agora. Porém, não vai dar para eu lavar roupa, porque tem roupa no varal, ainda que não secou. E a máquina está cheia de roupa para botar no varal também. Ou seja, estava ocupada. Deixei minha roupa aqui no cantinho mesmo. Dá em nada. E se der, é inseto. E eu estou indo deitar de novo, porque as minhas pernas estão me matando. E vou levar meu bom copinho de coca. E é só, gente, não aguento ver álcool na minha frente por uns dois dias, três dias. Como se fosse muito, né? Coloca, agora é só sábado que vem. Porque agora eu vou me deitar, vou me permitir... Opa, é a coca. Vou me permitir assistir alguma coisa na televisão e fica bem de boa. De boa mesmo. Bom dia, gente. Ontem eu não fiz absolutamente nada. Fiquei deitada embalsamada só assistindo o vídeo no YouTube. Não vou mentir. Hoje é segunda-feira. Não fui caminhar hoje porque estava chovendo de manhã. E olha o que aconteceu. Agora eu vou tomar banho. E aqui em cima vocês sabem que tem umas maritacas dentro do fogo. E olha o barulho que está fazendo. Dá pra ver certinho as correntes. Gente, que bicho safado. Vai acabar correndo tudo aqui o negócio. Que inferno na terra, hein? Olha, e faz de novo. Vocês são muito abusadas, viu? Olha, e continua. Ai, olha só Deus na minha vida, viu? Só Deus é pai. Agora eu vou me banhar pra poder começar a minha segunda-feira. Vamos fazer almoço. Tem o que editar um vídeo hoje também. Tem umas coisinhas pra fazer. Coisa de segunda-feira, né? Normal. Nossa, gente, tô com um bafão de cocô. Vou escovar meu dente. Ontem, né, eu fiquei o dia inteiro deitado. Nem fazer nada. Ainda tô com as minhas pernas doendo. Gente, eu tenho que entender pra eu tô ficando velha. Antes, quando eu tinha 20 anos, eu aguentava ficar em after. Horrores, 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 horrores. Mas agora, se eu vou pra after, eu preciso de dois dias pra descansar. Porque eu fico inválido dois dias. Por isso que eu aboni after da minha vida. Hoje, vez em nunca. Até porque eu não tô nem saindo muito agora, né? A gente tá saindo super pouco. Só de vez em quando mesmo. Nossa, não dá. Tô ficando velha. Terminei meu banho. E agora o bicho tá aqui, ó. Gente, vê se pode uma coisa dessa. Vê se pode uma coisa dessa. Mas olha, se eu pego esse passarinho, eu vou dar uma vassourada, hein? O Ibama aqui me perdoe. Mas se eu pegar, vai levar vassourada. Olha quem que tá aqui no quarto, gente. Olha se não é ela. Já tá recuperada 100%. 100%? Não, né? Ainda tô de rece... Ainda tô de recesso. Aí dormi até tardinho. Aí eu sentei aqui pra passar meu vídeo. E a Fih. E a Fih. Você tá de ressaca, hein? Eu ainda tô com as minhas pernas doendo. Não vou mentir. Sabe o que eu tava precisando? Eu tava precisando de uma massagem. Uma massagem tântrica. Com olhos e banheiras. Porque eu tava sentindo... Sabe quando a gente fica muito tempo em pé? Aí quando a gente deita, a gente sente como se fosse o nervo tipo dando umas piscadas. Umas pulsáveis. Bem aqui nas costas. Eu falei, minha, né? Minha coluna. É porque se puxa a coluna, é babado, né? Eu juro, aí eu achava uma posição assim pra ficar. Aí eu sentia só o nervo e fazia assim, ó. Tipo como se fosse dar umas piscadinhas. Aí eu vou deitar assim, eu deitei assim. Misericórdia, ave maria. E esse podes ainda tá funcionando? Tá. Ai, eu quero dar um push. Segunda-feira, né? Não podia, porque isso podia enrolar e fim de semana. Mas é porque esse sobrou, então pode, né? É. Sobrou o do FDS, do rolê. Ei, ei. Ai, mas foi luxo, né? Foi o luxo de poder aquisitivo. E poder. Agora vai dar seis horas. Eu já tô arrumando as coisas aqui pra começar a fazer minha live. Vocês sabem que eu tô fazendo live todos os dias, né, meu amor? Então é muito importante vocês me acompanharem na Twitch. Nunca se esqueçam. Sempre, todos os dias da noite, estou ao vivo conversando com vocês. A gente trocando ideia e tirando muita panca entre eu e minhas amigas. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Meu dia de ressaca, que eu absolutamente não fiz nada. É exatamente, não fiz nada, porque o rolê foi muito bom. E merecia um descanso, né? Perdi uma embalsamação. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no meu canal. Ativa o sininho das notificações, que tem vídeo terça, quinta, seis e quinze da tarde. Me segue em todas as redes sociais. E é isso, gente. Super beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.